Galera, mais um corte aqui no Resenha com o TF. Claro, você pode ajudar aqui o nosso canal deixando o seu like e se inscrevendo. E para acompanhar aqui outras entrevistas e mais cortes no nosso canal. Ajudem aí. Eu entendo que essa temporada do Botafogo foi uma boa temporada. Primeiro, a gente tem sempre que pensar assim. Cara, o André Rizek foi muito feliz quando ele, em uma seleção, disse que o Botafogo teve três meses a menos de temporada. Opa, três meses a menos? Então, o Botafogo teve nove meses, sim. E nesses nove meses, como é que foi? Aí, no Campeonato Brasileiro, ele teve três times. Três times? É. E como é que ele chegou no final do Campeonato Brasileiro? Na última rodada, ele ainda tinha chance de brigar por vaga na Libertadores. Ah, é? Conseguiu? Não. O Botafogo perdeu para o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense não é um time qualquer, não é um clube qualquer. Há muito tempo, do ponto de vista de estrutura, o Atlético Paranaense está, no mínimo, umas dez voltas à frente do Botafogo. E de outros clubes, não apenas do Botafogo. Foram jogar Atlético Paranaense e Botafogo com o Atlético precisando vencer também. Não era Atlético de férias, né? Não, é, suponhendo, ah, se tivesse conquistado a Libertadores, estaria em férias. Mas não, precisando vencer, porque disputar a fase de grupo virou um hábito no Atlético Paranaense. Aí você fala assim, no meio da temporada, fosse um outro modelo de gestão, e com a instabilidade que o Botafogo teve, o Luiz Castro teria sido demitido. Mandou embora, mandou embora, quando perdeu para o Cuiabá na Copa do Brasil, e a partir daí se perdeu e foi rebaixado. Mandou o Bruno Lazzarona embora, no primeiro jogo. É, lembra? Então não mandou embora. Como é que termina essa safra do Botafogo? Diferentemente do Cruzeiro, estou falando do ponto de vista de estrutura, diferentemente do Bahia, o Botafogo é terra arrasada. Olha para o Senado e fala assim, Flamengo tem centro de treinamento, Vasco tem centro de treinamento, Fluminense tem centro de treinamento. Por que o Botafogo não tem? Se você for perguntar a quem ofendeu, a quem agrediu, a quem humilhou o clube sendo gestor, exceto o período do Bebeto de Freitas, ele vai ser, vai usar os meus argumentos para justificar as notas vermelhas, e o professor não gosta de mim. Não, eles foram incapazes, incompetentes. Eles não conseguiram criar uma estrutura para o Botafogo. E aí, quando chegou agora, o Botafogo saiu do campo anexo, foi treinar em um outro espaço, que o Luiz Castro até disse na entrevista ontem, olha, ainda precisamos melhorar. O que ele diz na entrevista que é muito interessante? A partir de uma estrutura, isso aqui é consequência. É o Atlético Paranaense. No Atlético Paranaense. Esse ano, primeiro ano de SAF do Botafogo, você que acompanha o Botafogo, vem e me diz uma coisa. Se não fosse a SAF, o que aconteceria com o Botafogo? Eu vou reproduzir uma fala do Durcésio Melo, que estava aí no seu lugar. O Botafogo teria um time que jogou o Campeonato Carioca, praticamente. E o que aconteceria no Campeonato Carioca? Não, brigar até a última... Ontem era a conta para ficar na primeira divisão, talvez. E o que aconteceu com o Botafogo? A partir de um instante, você vê, não cai mais. Não, não cai mais, não vai mais. Isso não é mais assunto. Agora o assunto é sul-americano. Deixou de ser, virou a Libertadores. Agora, vamos fazer uma comparação com o time que ontem derrotou o Botafogo. O Atlético Paranaense. Quatro anos atrás, o Atlético Paranaense ganhou a sua primeira sul-americana. Foi para a Libertadores. Depois ganhou a sua segunda sul-americana. O grande problema, Tiago, sabe qual é? É que, diferentemente do olhar europeu, a gente acha que só Libertadores vale. Na Europa, a Champions é a principal competição de clubes do mundo, e é mesmo. Mas a Liga Europa tem o seu valor. Ela tem um peso. Ela não é discriminada como aqui nós discriminamos a sul-americana. É como se sul-americana... Olha como é que é o olhar preconceituoso. A sul-americana é para o Cuiabá. A sul-americana é para o Atlético Goianiense. Botafogo, São Paulo, Santos, não podem disputar a sul-americana. Por que não? O que é que a sul-americana dá? Classifica para Libertadores do outro ano. E é um título importante. É, e é título, é internacional. Dá visibilidade. O Botafogo, por exemplo, o que ele tem que fazer agora? Está na sul-americana? Beleza. Vai reforçar, evidentemente. Alguns jogadores continuarão, outros sairão. Mas ele tem que, a partir de agora, a sua área de marco... Pensa assim, nós temos que estabelecer uma conexão com o nosso torcedor para todos os jogos da sul-americana. Os três que nós faremos, que o Botafogo fará no Newton Santos, que lá tenha, no mínimo, 30 mil torcedores. Tem que trabalhar isso. Que é o que o Atlético Paranaense fez lá atrás. Quando ganhou a sul-americana em 2018, eu estava no estádio com o Vilani transmitindo. Você tinha que ver a festa. Ganhou do Independente Santa Fé. Ganhou nos pênaltis. Independente Santa Fé. Você tinha que ver o orgulho do torcedor do Furacão. Ganhamos uma sul-americana. Eles estavam orgulhosos. E depois ganharam a segunda em cima do Bragantino. Continuaram orgulhosos. É isso. Aí você vai ter, ano que vem, o Vasco. O Vasco vai me enforcar. Agora, não necessariamente, já vai estar competitivo. Porque a gente cria uma ideia de que, tendo dinheiro, sou competitivo. Não tem uma série de outros fatores. O que prejudicou muito o Botafogo é que, seguidas más gestões, gestões abusivas, que transformaram o clube em motivo de chacota, que obrigou a você, torcedor do Botafogo, vou também ficar ouvindo piada e não ter o que falar. Entende? Deixou o clube à margem. Eu volto a te perguntar. Por que que Flamengo, Fluminense e Vasco têm centro de treinamento e o Botafogo não tem? E sendo que o Botafogo, há alguns anos, recebeu um terreno da Prefeitura do Rio. Sendo que, estamos em 2022, em 2017, os irmãos Moreira Salles deram um terreno para ser construído no CT. Então, veja bem, esse projeto de SAF, que foi a salvação do clube, como é a salvação do Cruzeiro, como é a salvação do Vasco, no caso específico do Botafogo, ele começou, no mínimo, duas voltas atrás. Me parece até que o John Texel escreveu uma mensagem dizendo que o ano foi bom para o Botafogo. O próprio Mazuco falou isso também na coletiva. O ano foi bom para o Botafogo e a perspectiva é melhor ainda.